o joinha 10 bacana com vocês soares por aqui canal mds games place com mais um vídeo interessante e bacana pra vocês no vídeo de hoje eu vou falar de um monitor isso mesmo vou falar de um monitor vou botar a imagem vai estar aparecendo aqui do monitor que a gente vai estar falando tá bom o monitor da pichal monitor que eu adquiri na promoção das lives tá bom e esse monitor chegou hoje pra mim certo e a gente vai estar fazendo inbox aí um box em rápido simples pra vocês desse monitor e desde já espero que vocês curtam que vocês gostem aí desse vídeo e não se esqueça galera participem da live da pichal que acontece toda sexta-feira a partir das 14 horas geralmente está acontecendo agora iniciando as 14 horas é uns tempos atrás acontece ela iniciava às 15 horas hoje ela está iniciando um pouco mais cedo às 14 horas então participem da live da pichal que lá você pode adquirir diversas peças aí para o seu setup com um custo-benefício muito grande você pode estar montando o seu pc dos sonhos gastando pouco isso mesmo galera gastando pouco vocês sabem o meu exemplo né comprei diversos produtos aí no site da pichal cadeira game para mim cadeira game para minha esposa entre outras coisas placa de vídeo fonte entre outras coisas ali no site da pichal e gastei bem pouquinho bem pouquinho certo e agora eu vou estar virando a câmera para mostrar para vocês o monitor tá bom galera tá aí a caixa do monitor que eu estou relatando para vocês isso aí é a caixa do monitor de 24 polegadas ele é um atlém v3 né gamer de 100 hertz um milissegundo ips led as paradas a 4 e dele e cê tá doido e esse é o monitor zão aí que eu adquiri numa das lives da pichal que aconteceu recentemente aí certo aqui tá algumas especificações deles aí para vocês vocês estão doido galera que a gente vai estar aí fazendo esse inbox em está abrindo aqui para vocês única coisa que eu relatei até 11 stories meu hoje lá no meu instagram foi por isso aqui ó essa caixa não vê lacrada galera ela veio aberta do jeito que vocês estão vendo aqui no vídeo vocês podem ver que ela não tem sinal nenhum de de fita crepe de nada lacrando a caixa isso aí eu até fiz uns stories lá hoje no instagram comentando sobre isso eu achei um pouco estranha né passei o monitor e etc e a caixa vim desse dessa forma não vim lacrada mas vida que segue e a gente vai estar vendo aqui agora se está realmente tudo correto com esse monitor porque eu ainda não verifiquei tá bom então a gente vai estar verificando junto se tiver alguma surpresa eu vou ver junto com vocês aqui nesse vídeo eu creio eu que não vai ter nada né mas vamos aí então abre a nossa caixa do nosso monitor e quero lembrar também a vocês galera que esse monitor não vai para o meu pc tá galera esse monitor ele não vai para o meu pc certo esse monitor vai para o pc da minha patroa da minha esposa é isso aí tá bom eu vou tá pausando aqui só para tirar da caixa para vocês verem aqui e aí galera já eu botei meu celular aqui na base vim aqui que a minha esposa usa para gravar tá certo e essa eu tô ajeitando aqui tá bom tá aí eu comecei a tirar aqui vamos tirar da caixa agora por isso que eu peguei a base para vocês acompanhar eu tirando da caixa tá bom tem aqui ó ele a acima vai tá aqui está tudo quiser aqui tem que vai atrás então aqui tu vai verificar que está a fonte do nosso monitor da minha esposa um cabo hdmi para ligar da placa de vídeo no monitor até mesmo da placa mãe no monitor para dar vídeo aqui já pude verificar que está a base do pé a base tipo v né onde vai ficar apoiado aí pra vocês ele veio aqui também com esses negocinho aqui que eu abri aqui pra gente verificar o que é isso é tirar que da sacolinha pra gente verificar certinho o que é parafusinho ali para fixar a base né creio eu que é para fixar a base vem com adesivo da do símbolo da pichal olha ele veio tipo uma flanelinha não sei que que é isso é tipo uma flanelinha da pichal para limpar ele eu acho olha que legal que bacana gostei aqui e aqui certificado de garantia dúvida contato e etc tal aí da pichal vocês estão vendo a marca aí né e aqui está o manualzinho do monitor tá então manualzinho do monitor aqui claro que a gente não valeu só voltar folheando aqui mostrando para vocês aqui ó as coisas ó para você está verificando explicando como que faz a base dele ali e etc tal e tá aí e é isso galera tá aí a logo da pichal mais uma vez para vocês aí no como eu citei para vocês que eu fiz um histórico questionando porque que a caixa não veio lacrada mas aqui eu tô vendo que tem uma fita crepe aqui ó fechando aqui o monitor vão tá tirando aqui juntamente com vocês e tcharam rapaz tá aí ó vou tirar aqui eu tirar esse isopor que pôr aqui no chão na beirinha aqui ele veio bem embaladinho olha bacana gostei e agora vamos tá tirando ele aqui para mostrar para vocês tcharam galera galera olha isso velho rapaz que que é isso é isso aí você tá doido em pichal rapaz que baita do monitor meu deus do céu homem mas vai adonde velho é caramba a pichal aí juntamente com a manse juntamente com a tgt aí podia me patrocinar um monitor desse pra para o meu setup também né cê tá doido galera eu vou tá deixando o link desse monitor para quem quiser adquirir na na descrição eu tô precisando do monitor desse comprei isso para minha esposa vou ter que comprar o meu futuramente mas já fica aí essa pichal quiser me patrocinar um eu aceito aí ó certo aí tem especificações mais uma vez a logozinho da pichal aqui atrás aqui ó as entradas dele ali ó hdmi vga cabezinho da fonte e o lugar de fone de ouvido né cê tá doido moço e esse aqui é o monitor aí da pichal aqui tá o nome aqui ó pichal para você está vendo esse é o belo monitor aí que vai que a minha esposa vai utilizar aí no seu setup essa semana aí eu já vou correr atrás de botar a máquina da minha esposa para funcionar porque ainda não foi feita a instalação do windows ela já começar a utilizar e fazer os trabalhos dela que ela tem de fazer no seu setup tá bom e esse é o monitor da pichal que eu queria mostrar pra vocês aqui no canal mds games place desde já espero que vocês curtem que vocês gostem tá bom comentem o que vocês acharam desse lindo monitor só um minutinho galera vou botar os pés dele e já volto com vocês galera voltando aqui eu vou tentar encaixar o montar o pé dele aqui rapidão pra gente mostrar pra vocês eu acho que isso aqui é aqui dessa forma aí encaixado ali agora a gente vem aqui encaixa essa base aqui ó e aqui vai um parafusinho aqui ó aqui no meio aqui vai um parafusinho eu vou colocar o parafuso e já volto com vocês eu peguei o parafusinho peguei uma chave aqui todo tamanho pra mim colocar o parafuso no lugar ali prontinho prontinho e aí está o monitor da minha patroa agora para frente beleza galera espero que vocês tenham gostado do vídeo um abraço e tudo de bom para vocês e aí é